Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Um, dois, três É, eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar DJ Pablo M.G. O Rei do Grave E... 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 E...